Primeiro eu quero aqui destacar que o governo desde o início esteve atento a essa realidade, tanto é que pediu um tempo para que nós pudéssemos avaliar melhor a implantação do PROED e os seus impactos. E agora, numa demonstração de sensibilidade e de compromisso, define essa contribuição para os municípios com um compromisso aqui firmado e reafirmado por todos, que é a defesa do PROED. O PROED veio para ficar, ele é um instrumento fundamental, necessário para tornar o Rio Grande do Norte competitivo e trazer aquilo que o Rio Grande do Norte mais precisa, que são investimentos, investimentos para gerar empregos para o nosso povo. Obrigado.